As dicas do Decora Tão On! Hoje a gente vai falar de garimpo de móveis antigos, molduras vazadas e portas coloridas. Então não sai daí, mas antes se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Eu já montei a composição que eu quero com as minhas molduras, mas como elas são frágeis porque são de gesso, eu fiz alguns moldes em papel craft e eu vou aplicar essa composição que eu fiz usando essas peças de papel. Quando você for decorar sua parede, você não precisa usar só quadros ou fotografias. Você pode usar molduras vazadas, como essa daqui. Elas podem ter cores, formas e relevos diferentes. Aqui eu estou optando por molduras na forma ovalada e douradas, para remeter a novela que eu estou me inspirando, lado a lado. Você também pode fazer uma composição com elas bem geométrica, como eu fiz aqui. Se você quer dar personalidade para a sua casa, uma ótima opção é garimpar peças antigas. Você pode ir em antiquários, brechós, feiras ou mesmo garimpar na casa da sua tia, da sua avó. Os móveis garimpados podem ser pintados, reformados, restofados, como eu fiz aqui. Uma dica que eu quero dar agora para você dar um charme na sua decoração é ter portas coloridas. Antes, no período colonial e nas áreas rurais, era muito comum a gente ter portas e janelas com cores. Agora, com o avanço das tintas de esmalte, isso voltou. Então você pode ter uma porta colorida da mesma cor que a sua parede. Gostou? Então passa para frente e marca os amigos que amam decoração e novela. E aí